Olá, as seis cidades que estão recebendo os Jogos da Copa das Confederações contam com plantões integrados para a proteção de crianças e adolescentes. A mesma estrutura será implantada em outros grandes eventos que o país vai receber nos próximos anos. No Rio de Janeiro, o plantão integrado para a proteção de crianças e adolescentes durante a Copa das Confederações funciona na sede desta organização não governamental, que fica próxima ao estádio Maracanã. O parquinho e a sala de brinquedos são ambientes para acolher crianças e adolescentes até 17 anos que se perderam durante os Jogos, foram encontrados em situação de trabalho infantil ou resgatados de locais de exploração sexual. Aqui tem uma equipe de educadores, de profissionais, assistentes sociais, psicólogos que vão poder dar todo o acolhimento, todo o suporte para essa criança e ela que também funciona junto ao Ministério Público, a Defensoria Pública e o Juizado da Infância. Então, se houver alguma medida, e conselho tutelar, se houver alguma medida protetiva, essa medida vai ser encaminhada imediatamente e até o final do dia todos os casos vão ser encaminhados. Nenhuma criança permanece nesse espaço temporário. Estruturas como esta aqui do Rio de Janeiro também estão sendo disponibilizadas nas outras cinco cidades-sede do torneio, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte. O período de funcionamento vai de duas horas antes das partidas até duas horas depois dos Jogos. A iniciativa faz parte da campanha Proteja, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ao chegar ao local de acolhimento, assistentes sociais e psicólogos preenchem a ficha com os principais dados das crianças. Todo o trabalho é feito em meio a atividades lúdicas. A gente pretende primeiro fazer o acolhimento, tentar compreender em que situação essa criança chegou e tentar acalmá-la um pouco, fazer com que ela sinta-se à vontade. E tentando, junto a outros membros que estão aqui da equipe, chegar até os seus responsáveis. Durante a Copa das Confederações, empresários de mais de 70 países estão no Brasil para conhecer ações comerciais. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. A previsão é que as visitas rendam negócios de mais de 1 bilhão de dólares nos próximos 12 meses. É o futebol atraindo investidores. Bonito por natureza e destino privilegiado para empreendedores. É essa visão que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, incentiva com o projeto Copa. A ideia é aproveitar o campeonato e trazer empresários estrangeiros ao país para mostrar os potenciais de investimentos e parcerias de negócios. Nós temos aproximadamente 1.500 convidados, quase 1.000 convidados são internacionais. Algumas áreas de negócios que a gente pode mencionar aqui são casa e construção, setor de agronegócios, economia criativa e serviços e o setor de tecnologia. São mais de 492 empresas brasileiras parceiras da iniciativa. A presidente da Associação Guatemalteca de Franquias, Fiorella Perini, diz que vai levar boas experiências para o seu país. Ela aprova a ação de promover encontros durante a Copa. Esse é o momento de empreender, esse é o momento de fazer negócios, esse é o momento de proponer ideias e também de levar ideias ao nosso país. O projeto da Apex Brasil deve promover 432 agendas de negócios durante a Copa das Confederações. Um desses encontros entre empresários apresenta o projeto BioPlanet, que tem uma meta ousada, produzir 25 milhões de litros de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais, como óleo de cozinha, até a Copa de 2014. Nós aproveitamos a Copa das Confederações, a convite da Apex, para mostrar ao mundo o quanto a tecnologia pode ser útil ao desenvolvimento econômico, social, a inclusão e principalmente agregar valor a um produto que polui imensamente o meio ambiente, que é o óleo usado. Isso com certeza vai possibilitar ao Brasil, inclusive, desenvolver essa tecnologia e consolidar ela como uma alternativa para projetos futuros nessa área. E uma oportunidade como essa que a Apex está nos oferecendo de estar apresentando essa tecnologia, não só nacionalmente, como internacionalmente, ela é muito oportuna e muito válida, porque reforça, né? Sendo que se não fosse pela Apex, a empresa organizar isso num evento separado para apresentar é muito difícil. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal.